O vereador Gessé Silva relatou que emendas parlamentares enviadas para a maternidade do Agamute em 2020 não foram gastas corretamente em 2021. Eu vim perguntar para a diretoria, secretário, o que foi investido de todas as nossas emendas. E para minha surpresa, nada foi feito. Em questão de obras, estrutura, que era aquele tão sonhado e tão divulgado na campanha do prefeito José Saldi. Já falei com ele sobre isso. Eles responderam que foi gasto com pessoal, RH, exames, mas nada que justificasse aquilo que nós ensinamos. Eu preciso que a Secretaria de Saúde nos fale, o presidente da Comissão de Saúde, quem é o responsável que gere esse recurso. Quem coloca aqui, quem tem ali, porque se não for para respeitar a nossa emenda, então de nada adianta.